Opa, pera só um minutinho. Oi, gente, olha só. Bacana isso. Isso foi até, inclusive, pedido de um telespectador que falou assim, ô, Roberta, coloca hidroginástica. Eu quero muito que a minha mãe volte e ela está meio preguiçosa. Então, é isso. Pena que eu não trouxe o nome. Desculpa, mas é isso. Voltamos aqui para o nosso assunto dos transexuais e travestis, a luta política. A Daniela Queiroga Léo falou assim, olha, Roberta, acho ótimo discutir esse assunto, pois só o conhecimento nos tira da ignorância e nos liberta do preconceito. Aquilo que não conhecemos é óbvio que promove preconceitos. O ser humano tem medo do desconhecido. Então, vamos conhecer. Beijo e beijo para você também. Bem, o que você quer falar do seu livro que você me falou? Ah, sim. Ele vai lançar amanhã, viu, gente? Lá na UNA. É, às 20 horas, lá no bairro de Lourdes. Bairro de Lourdes, isso. Esse livro, ele tem... É um livro que qualquer pessoa lê, pode ler. Não é um livro necessariamente para transexual. É um livro que transcende a transexualidade. É um livro sobre a humanidade, sobre a cidadania. E, enfim, tem servido de instrumento também, não só em cadeiras de ensino, né? Muitos professores têm adotado o livro para explicar as questões de gênero. E tem servido também para muitos transexuais, homossexuais, inclusive. Eles dão para os pais lerem, para os amigos lerem, para os terapeutas. É legal, porque você tem salvado muita gente com esse livro, né, João? Porque a gente sabe que há um índice de suicídio, né? Eu agora virei psicólogo virtual, né? Eu trabalho no Facebook, atendendo... Como é que as pessoas te acham no Facebook? É, João W. Nery, né? João W. Nery. Ou o livro Viagem Solitária também, tem a página lá. E eu, a garotada me procura... Eu já tirei alguns do suicídio, inclusive. Pois é, agora você fala que você, uma época com 20 anos, um pouco imenso, você tentou, bem tentou ser mulher, né? E até muito bonita, né? Olha aqui. Você falou que você tem três irmãs, a mais bonita de todas, né? É, aos 16, eu tentei me travestir. Eu tentei me travestir no sentido de virar minha mulher. Porque todo mundo usa a palavra travesti de homem para mulher, mas isso é falso. Travesti é toda vez que você modifica a roupa em relação ao corpo que você tem, né? Ou melhor, de acordo com o seu gênero. E como é que é a família? Porque olha aqui, Joana, 1964, 14 anos que a Joana tinha, gente. 14, aí eu te acabo... Eu faço esporte aí, né? Como é que a família lidou com tudo isso, João? Olha, naquela época ninguém falava em transexual. Nem existia o nome transexual, né? Não, no Brasil não. No exterior já sim, né? A primeira cirurgia transexual ficou famosa foi na década de 30. Mas naquela época ninguém sabia. Minha mãe, quando soube que eu ia me operar... Claro, como toda mãe, ficou preocupada que eu me arrependesse, ficou preocupada. Meu filho, tem tantos homossexuais que deram certo. Mas eu não me encaixava, porque a homossexualidade não tem nada a ver com um problema do corpo. É uma mera opção sexual, né? Você escolher gostar da pessoa do sexo oposto... E você sabia que você não era... Ou não? Eu tinha certeza absoluta. Eu sempre gostei de mulher, mas não me senti uma mulher. De jeito, nunca me senti uma mulher. Quando eu tentei, por baixo estima, por pressão social familiar, virar uma mulher, todo mundo me dava sapato alto, vestido, maquiagem. Eu botava aquela... Fazia maior sucesso, né? Mas eu achava aquilo tudo muito engraçado. No fundo, eu sabia que aquilo era... Não sou eu, né? Uma brincadeira, né? Eu tentei, quer dizer, eu tentei assim, né? Para ver por que não. Eu adoro essa frase, por que não, né? Por que não, né? Assim como ela tentou experimentar o mundo da prostituição, se deu esse luxo, porque uma mulher que faz pós-graduação em Paris e resolve ser prostituta, eu acho um luxo. Ela foi pesquisar. É, ela foi pesquisar, assim como a Gabriela Leite, que é socióloga, também foi se prostituir, né? Enfim, cada um... Com certeza. Gente, olha, a Alessandra Bela falou assim, olha, Roberta, não estamos vencendo o preconceito, não. A sociedade brasileira é muito hipócrita e o Estado laico não sai do papel. A sexualidade mexe com bases fortes da sociedade, como a família, a religião, os valores morais e a lei. Mudar essas concepções demanda conhecimento, mas o que eu vejo é uma sociedade cada vez mais ignorante e preconceituosa. Prova disso é cada um pensar em quantos travestis conhecem que trabalham em escolas, hospitais, lojas, serviço público, etc. Gostaria que os convidados falassem um pouco sobre a absurda confusão que se faz entre LGBTs e pedofilia, só para dar uma palhinha do preconceito no Brasil. Muito bem. Acho que é importante ressaltar que, concomitante ao encontro regional, novamente, BH é pioneira, né? E a UFMG também está sendo palco do primeiro encontro nacional da Rede Transeduque. Então, é histórico. Nós temos mapeado pela professora também de identidade travesti, Marina Heidel, da URGS, que também está aqui com o seu orientador. Ela é mestranda. Mapeamos 44 professoras e professores travestis e transexuais. E estamos oficializando aqui, paralelamente ao encontro, o primeiro encontro da Rede Transeduque. É, legal, porque é troca de experiência, inclusive capacitação você faz, né? Capacitação de professores transexuais, mas heterossexuais também. Quer dizer, essa mistura toda, né? Sim. Em alguma medida, isso que a Adriana comenta, reflete um pouco do nosso trabalho e algumas experiências que a gente teve nas nossas pesquisas dentro do núcleo, pensar travestis e transexuais dando aula é uma coisa que foge aos nossos padrões. O lugar da travesti e da transexual não é na escola, seja como aluna, ali não é, ou como aluno também não é, e muito menos como professor. Eu acho que esse encontro... Gente, como pesquisadores, que é o caso de vocês todos aqui, a gente prova que é, né? Sim, sim. Não é? Sim, sim. Eu acho que o encontro vai dizer um pouco disso, né? Como é a experiência de dar aula numa escola teoricamente democrática, inclusiva, laica, etc., mas sendo travesti e transexual. Que barreiras se enfrentam dentro do ambiente escolar? Pois é, mas você está falando isso, você faz uma pesquisa, né? Com cinco meninas travestis que estudam em escola regular, digamos assim, não é? Exato. Eu estou cursando o mestrado em educação numa instituição pública e nós mapeamos várias outras meninas, travestis e transexuais. Aí, por escolha do próprio grupo de pesquisa, determinamos cinco meninas, até mesmo para dar uma visibilidade para o feminino, né? Que são alunas de instituições públicas de ensino da educação básica, duas do ensino fundamental e três do ensino médio, para que a gente observe, enquanto pesquisadora, aí somando a isso, dentro de uma dialogia, né? Eu, enquanto professora, gestora pública, por ser lotada numa Secretaria de Estado de Educação e travesti, tentar compreender como é, ou como funciona, ou como representa a escola e todo o seu processo por essas meninas. Como é? O que você está vendo? Você está pesquisando ainda, né? Mas o que você já está, assim, vendo? Então, nós coletamos todos os dados. Então, a gente tem muita entrevista transcrita e o que a gente observa é que a escola para essas meninas, que geralmente são de classe social não tão favorecida, é um espaço de esperança, é um espaço que elas não querem abandonar. Inclusive, tem duas meninas que estão profissionais, prostitutas do sexo, mas não é o que elas querem para elas. E elas observam, elas enxergam, elas projetam na escola um espaço que elas não têm em casa, que elas não têm na família, elas não têm, muitas vezes, em outros espaços, como no mercado de trabalho. Então, a gente está observando que a escola é, sim, um espaço de esperança, de reflexão. E é muito importante para nós, enquanto professoras e professores, travestis, transexuais, héteros, gays, isso é muito importante, porque a escola deveria ser o espaço como está sendo essa moda de conversa. Pessoas héteros, como vocês três, imagino, pessoas trans, travestis e gays, num diálogo, num discurso de reflexão, sem ninguém aceitar ninguém, mas todos respeitando todas as opiniões, todos tentando compreender o que o outro expõe. Então, a escola deve, é o que a gente preconiza. Tendo know-how ou não, é o que a gente preconiza enquanto professora de identidade de travesti. Gente, acabou, pronto. Você ia falar da sua pesquisa, você ia falar da sua pesquisa. Depois vocês têm que voltar aqui, mas você é do Rio, não é, Márcio? Só. Mas quando você foi para a leisão, você avisa para a gente, mas acabou o programa. Obrigada. Não respondeu sobre a pedofilia que foi perguntada aí. Ah, então fala uma frasezinha, essa confusão que faz com a pedofilia. O que é falar com você? Eu acho que a própria questão do kit, da escola sem homofobia, era uma grande demonstração dessa confusão, né? Das pessoas acusarem de ser propaganda de orientação sexual. A sociedade já faz uma mega propaganda que nós não podemos ter nossas orientações e identidades. Quando você tenta fazer qualquer visibilidade positiva, é dito que você vai desvirtuar as criancinhas. Quando as criancinhas já são, desde cedo, doutrinadas a qualquer possibilidade, a possibilidade de diversidade ser repugnante e indesejável, né? Ok. Ah, gente, esse pavar ali me acabou mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a vocês demais. Gente, programa de amanhã, o que muda na prática com o novo código florestal. O assunto é bom, né? É nesta terça, às oito da noite, porque é polêmico demais. Nós vamos discutir isso aqui no estúdio, tá? Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau.